NOSSA VIDA É UMA CORRIDA Nós nascemos avançando. Desde quando nascemos, temos uma rota que só é pra frente. Não dá pra voltar pra trás, não dá pra retroceder. Mas na Corrida da Vida, a gente vai aprendendo que só vence quem tem energia. Só vence quem tem condicionamento. No caso da corrida, os meus pulmões começam a inflar. Meu coração fica acelerado. E os meus pés querem que eu desista. Mas eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Na vida, é exatamente assim. Quem não tem foco? Quem não tem alvo? Quem não tem expectativa de que coisas grandes acontecerão? E às vezes, temos alguns obstáculos. Pequenos ou grandes. Mas todos estão com o objetivo de mostrar a nossa rota. Tá chovendo. As condições não são ideais. O ideal, pro meu corpo, seria eu parar. Ou até tentar burlar. Pular um obstáculo. Mas à minha esquerda está o mar. Você se lembra que, certa vez, o povo de Deus se encontrou assim. Atrás, vinha faraó. Na frente, o mar. Deus pode abrir o mar. A hora que Ele quiser. Mas você pode ter certeza. A maioria das coisas que Deus vai fazer na tua vida dependem de uma atitude sua. No meu caso, esse obstáculo, ele não pode me parar. Eu também não posso circundar esse obstáculo. Porque o prêmio, a vitória, vai ser manchada por algo que eu burrei. Mas eu tenho aprendido que, geralmente, depois de um obstáculo, geralmente tem um prêmio. Eu posso saltar e descobrir que aqui, além desse obstáculo, tem algo que ainda vai me dar forças, energia. Então, eu continuo avançando. Até onde Deus quer que eu chegue. A palavra que eu tenho pra você, hoje, é que aconteça o que acontecer. Estejam os inimigos diante de você, ou atrás de você. Seja difícil, ou faça a boa caminhada. Não desista. Não pare de crer. Não pare de correr atrás dos teus sonhos. Não pare de acreditar que lá na frente, mesmo que os teus olhos naturais digam não, existe algo de Deus poderoso. Agora aprenda. Que as vitórias só são pra quem não desiste. Pra quem corre e corre. Eu não sei como vão ficar os teus problemas, mas os meus não vão me alcançar. Porque o Deus que me chamou é o Deus que me capacitou, que aumenta as minhas forças. E quando eu achar que eu não posso mais, Ele vem com a sua poderosa mão e me faz correr! O Deus que se tivesse